Amados e amadas, Brasil fora do Brasil, tudo bem gente? Aqui é o pastor Alabatista, deixa eu te falar uma coisa, Padre Senhor Jesus pra ti, eu já ouvi muitas pregações, inclusive eu quando comecei na fé, eu, sabe, ali na empolgação, né, eu lembro-me que eu preguei sobre a esposa de Jó, e aí na pregação eu, sabe, naquela forma infantil, sem você analisar bastante ali o texto, o contexto, o pretexto, né, aí eu desci-lhe a madeira na mulher de Jó, quando você lê a respeito da mulher de Jó, e que Jó passa por aquela catástrofe terrível, que ele perde os camelos, que ele perde as jumentas, que ele perde os bois, que Jó perde seus filhos e filhas, você imagina só o psicológico da mulher de Jó, a mulher de Jó não tinha a fé que Jó tinha, a mulher de Jó não tinha a estrutura que Jó tinha, então é muito fácil, é, é, sabe, quando você não tem experiência, quando um pregador não tem experiência, ele marretar a mulher de Jó, mas quando tu vai pro texto, e aí tu analisa o texto, o pretexto, o contexto, aí tu chega a uma conclusão, ela era uma mãe, era uma mãe, que estava sepultando as suas filhas, que estava sepultando os seus filhos, então quando ela fala, ainda retém a tua sinceridade, amaldiçoa teu Deus e morre, ali ela estava o que? Falando com os sentimentos, mas não era de coração, mãe é mãe gente, mãe tem sentimentos, mãe sofre, mãe sente dor, você analisou aí? Você pegou aí que estou passando aqui pra ti? Então quando tu lê a respeito da história da mulher de Jó, analise, não maltrate essa mulher, não a xingue, mãe é mãe, mãe é mãe,